Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da tua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entrego, já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você E cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando o peito Minha vida é solidão Veja a nossa cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Me ajuda a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Tá difícil te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Há só tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço De te amar 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 De te amar